Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como resolver esse erro aqui, o OOBE Region. Esse procedimento serve também para resolver os erros OOBE Keyboard e OOBE Local. Vamos então ao procedimento, pessoal. Quando você se deparar com o erro, você vai apertar as teclas Shift mais F10. E quando você fizer isso, vai aparecer a tela do prompt de comando. Daí você vai digitar o seguinte código para ativar o modo Administrador. Net User Administrador barra Active 2 pontos Yes. Após isso é só pressionar a tecla Enter e já vai aparecer a mensagem comando concluído com êxito. Agora você vai digitar o comando Net User espaço barra add espaço e vai colocar o nome de usuário de sua escolha espaço, uma senha da sua escolha. Agora é só apertar a tecla Enter e ele já vai concluir o comando também. Sendo assim, nós criamos um usuário e uma senha no nosso sistema. Agora nós vamos digitar o seguinte comando. Net espaço Local Group espaço Administradores, o nome de usuário que você colocou, seguido de barra add. E novamente aperte a tecla Enter e o comando vai ser concluído com êxito. Agora nós vamos digitar o comando cd espaço percent windeer percent barra system32 barra oobe. E agora vamos apertar Enter para ele abrir a pasta respectiva. Agora então nós vamos executar um exe com o comando msoobe.exe. Vamos aguardar um pouco até que o computador então seja reiniciado. Se você está conseguindo fazer todo esse procedimento, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Após o computador ter reiniciado, vai aparecer essa tela aqui, dizendo que o nome de usuário e senha estão incorretos. Aí é só você clicar em OK que já vai aparecer as próximas configurações até a entrada do sistema operacional. Após todo o procedimento ter terminado, é só você entrar em contas de usuário, fazer as alterações que você desejar e apagar os usuários que você não vai utilizar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, não esquece de deixar o like aqui para fortalecer o canal e considere também se inscrever. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus